Fala galera, queria fazer um convite todo especial pra vocês aí Lembrando, sabe que eu tenho um canal lá no Youtube O nome do canal é Forró Johnny Xavier, beleza? Dá aquela forcinha, você ajuda lá o canal, beleza? E vamos dançar forró aí Tem hora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E o outro só pelo prazer de se aliviar O corpo se liberte nessa festa E vai até o outro dia clarear Quem já chegou a ser no passo dessa dança Quem não chegou a ser no passo vai chegar Ai, 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 ai A madrugada que passou no povo em Ai, 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 ai A madrugada que passou no povo em Vai, esse sim. Vamos aí. O povo doze te impede nessa festa E vai até o outro dia calhar Quem já chegou a ser o passo dessa dança Quem não chegou a ser o passo vai chegar Casar no bar, dentro de um salão em meio E o casalzinho quase nem segura 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 Valeu!